Item de número 10, é o processo 48.540.35.2011.74 Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco em face do AI-133 de 2012 da SFE que trata do cronograma de obras e de reforços autorizados a concessionar de acordo com a resolução autorizativa 1132 de 2007 Diretor-relator, doutor André Peptoni A resolução autorizativa 1132 de 2007, em seus artigos primeiros e segundos está a autorização à CHESF a implantar reforços em instalações de transmissões integrantes da Rese Básica do Sistema Interligado Nacional na subestação Bom Nome, em 230.138.69KV subestação que está localizada no município de São José de Belmonte no estado de Pernambuco e com prazo de 20 anos Em 11 de setembro de 2012, a SFE lavrou o auto de infração nº 133 aplicando à CHESF multa de R$ 990.000 E a SFE constatou em fiscalização realizada nos dias 15 e 16 de setembro de 2011 que, de acordo com o Sistema de Gestão de Transmissão, o SIGET, o prazo de 19 de agosto de 2009 para entrada em operação comercial dos reforços autorizados pela ANEL por meio da resolução 1132 não foi cumprido. Segundo a superintendência, a CHESF é responsável pelo atraso de 573 dias já descontado o período de 67 dias de atraso decorrente das intervenções provocadas pelo ONS e resignada, a concessionária interpôs recurso administrativo em 28 de setembro de 2012 e a CHESF alega que não pode ser responsabilizada por atrasos de suas contratadas para os quais não deu causa e que foram por ela devidamente fiscalizadas tomando por base os preceitos da Lei 8666 que não é possível em nenhum momento que a CHESF seja responsabilizada pelos atrasos decorrentes do desdobramento normal do serviço uma vez que as etapas de execução seriam independentes ou seja, o início de uma implicava forçosamente no término da etapa antecedente então eram etapas interdependentes e que a penalidade imposta pelo auto de infração objeto do recurso incide sobre o mesmo fato gerador de outra penalidade suportada pela CHESF quais sejam perda de receita e penalização da parcela variável aqui, senhores diretores, não tem relação nenhuma PV com multa aplicada pela 63 quanto ao valor da penalidade a CHESF alegou que a base de cálculo jamais poderia ter sido estipulada tomando com base todas as receitas oferidas pela CHESF como concessionária de transmissão mas apenas e tão somente a RAP da instalação e em relação a dosimetria a concessionária discordou e alegou o seguinte que a gravidade da infração que foi estabelecida pela superintendência de fiscalização em 50% a CHESF discordou do percentual atribuído de 50% pois o atraso não ocorreu por procedimento excuso ou má-fé além disso alegou que tal percentual sem balizamento na lei 9.427 ou na resolução 63 extrapola o limite de exercício de competência discricionária cabendo sua redução ou alteração para o parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade abrangência de 3% a empresa sustentou que deveria ser de 0% pois entende que os impactos do atraso são locais mas reconhece que é impacto e o enquadramento a CHESF argumentou que a penalidade não pode ser enquadrada como do grupo 3 pois não descumpriu deliberadamente os prazos estabelecidos na resolução 1132 e com base em tais argumentos a CHESF solicita o cancelamento do alto de infração ou alternativamente a redução do valor da penalidade nos seguintes termos aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade redução do percentual correspondente à gravidade e abrangência e diminuição da base de cálculo da pena levando-se em consideração apenas a RAP correspondente aos reforços implantados ou a consideração apenas da receita de transmissão da CHESF excluindo-se a parcela referente à geração em 19 de novembro de 2012 a SFE não conheceu do recurso administrativo interposto pela CHESF por este ser intempestivo é o relatório Procuradoria A matéria não foi examinada pela Procuradoria no entanto o juiz de retratação da SFE mostrou que o recurso era intempestivo o agente foi foi intimado por meio de uma correspondência com aviso de recebimento que ele recebeu no dia 17 de setembro na segunda-feira só que ele só apresentou o recurso por fax no dia 28 de setembro uma sexta-feira e os originais no mesmo dia na verdade ele teria que se quisesse ter o seu recurso recebido tempestivamente tem caminhado por fax até o dia 27 que era o décimo dia do prazo recursal então corretamente entendeu a SFE que o recurso é intempestivo nos termos do artigo 33 da resolução 63 que dispõe sobre os procedimentos para regulamentar a imposição de penalidades aos agentes o prazo para interposição de recursos é de 10 dias contado o recebimento do AR no protocolo da ANEL ou contado o recebimento do AR pelo agente e o décimo dia é o protocolo da ANEL o auto de infração 133 ele foi recebido pela recorrente em 17 do 9 uma segunda-feira dessa forma o prazo recursal iniciou-se em 18 do 9 terça-feira e terminou em 27 do 9 uma quinta-feira ocorre que o recurso foi protolado por fax e originais em 28 do 9 sexta-feira devendo-se portanto concluir pela intempestividade do recurso apresentado senhores diretores nos demais parágrafos do voto eu abordo a questão jurídica da intempestividade e que é incabível receber um recurso intempestivo algo que já está mais que pacificado aqui nesse colegiado portanto não vou lê-los passo para o último paráfago 18 que pode-se concluir ainda que as condicionantes previstas na resolução 63 de 2004 estão adequadas e foram devidamente motivadas pela superintendência de fiscalização e no ponto entende-se que a multa aplicada foi devidamente fundamentada restando cumpridos os princípios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do seu valor e aqui não exige nenhuma alteração ex-oficio porque o relatoria não identifica nenhuma irregularidade na condição dos autos a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-004035-2011-74 voto por não conhecer haja vista sua intempestividade o recurso administrativo interposto pela Chester quanto ao alto de infração 133-2012 lavrado pela SFE é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu não conhecer do recurso interposto pela Chester quanto ao alto de infração 133-2012 SFE próximo item